Guarda Municipal de Pacajus, nós estamos na manhã de hoje aqui para falar com o Jorge Luiz, ele que é comandante operacional da guarda aqui de Pacajus, e nós vamos conversar sobre as movimentações que houveram na segurança pública da nossa cidade durante o último final de semana. Jorge, bom dia. O que você pode falar para quem está nos acompanhando agora sobre as movimentações que houveram no sábado e no domingo aqui na cidade? Bom dia a todos, bom dia Alex Botinego, um abraço, né? É sempre bom estar participando semanalmente, dando a satisfação, a resposta da guarda civil municipal de Pacajus, através da Secretaria de Segurança para a sociedade. Então nós tivemos aqui o nosso plantão, do dia 24 ao dia 30, nós tivemos o apoio de diversos órgãos de segurança, foram cinco apoios, tentativa de suicídio, teve uma tentativa de suicídio ontem, o cidadão estava atordoado, como se diz, perturbado, e veio querer tentar se suicidar, e a equipe foi acionada ontem, e conversando com ele, o chefe de equipe, tendo esse diálogo, e convenceu a não praticar esse suicídio, mas graças a Deus foi bem encaminhado, e não foi sanado esse problema, então a guarda foi acionada para isso. Tivemos assaltos, foram três assaltos, som alto foram dois, apoios diversos foram quatro, abordagens foram 26 abordagens, desinteligência foram duas, homicídio, tivemos homicídio no dia 28, tivemos homicídio lá na Curumatã, Curumatã, Mulumbau, segundo informações, a equipe se teve presente, a equipe da guarda, o SAMU, a polícia, uma hora da manhã a equipe foi lá, e esse homicídio foi a faca, a arma branca, dá para ser apurada ainda pela polícia civil, mas a priori foi essa situação, um cara deu um golpe no pescoço, confusão e assim vai, esse homicídio foi no dia 28, tivemos saturação, foram cinco na zona rural, baleado foi um, que apareceu no hospital, a guarda foi solicitada, e roubo foram um, essas foram as ocorrências nesse período da semana. Então está aí as ocorrências que houveram na segurança pública aqui da nossa cidade durante o último fim de semana. Agora Jorge, mudando um pouco de assunto, nós ainda vamos conversar sobre dois assuntos, o primeiro deles é sobre o patrulhamento que a guarda municipal de Pacajus vem realizando na zona rural aqui da cidade, não é isso? Sim, já dando continuidade à determinação do secretário de segurança, a gente se comprometeu com a população, o secretário vem cobrando isso da gente, a gente fala para as equipes, e está sendo cumprido. Então temos situações lá na zona rural diariamente, desde o dia 21, foi um compromisso da gente em manter as equipes lá, eu já citei várias vezes, se não puder ir de manhã, ou vai à tarde, ou então de manhã, tarde e noite, e assim vai mais, vai estar dando continuidade, esse patrulhamento, abordagem, o grupamento de Getan está aí, inclusive tem um vídeo que o pessoal chega à borda, patrulha mesmo, e faz o PV, faz saturação na zona rural. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau, tchau! 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 Jorge, agora saindo da zona rural e voltando aqui para a cidade de Pacajus, uma outra situação, né? Dessa vez envolvendo os funcionários de empresas aqui da região que utilizam o transporte que é disponibilizado pelas empresas para irem até os seus locais de trabalho. Essas pessoas vêm sofrendo assaltos constantemente. Não é de hoje que isso acontece, mas a novidade é que houve uma reunião lá em Horizonte, né? Envolvendo as forças de segurança para tentar resolver, melhorar essa situação, não é isso? Isso, a gente participou, né? Representando o secretário de segurança, né? De Pacajus, né? Tivemos com o corpo da Polícia Militar aqui da nossa região, o Tenente Coronel Gessivando, o pessoal da Polícia Militar aqui e os representantes das empresas, né? E ficou alinhado, né? Ficou acertado para ter mais esse trabalho, né? A polícia já mostrou lá o seu cronograma, já vem intensificando esse trabalho e a guarda também já vem de vários tempos, né? Várias situações atrás também, a guarda vem sempre cumprindo esse percurso, esse patrulhamento, né? E agora nós estamos cada vez mais intensificando esse patrulhamento na madrugada para dar mais segurança para esses populares que utilizam esse meio de transporte para ir trabalhar. Então está aí o Jorge Luiz falando com a gente alguns assuntos, né? Pertinente à segurança pública aqui da nossa cidade e também da região. Jorge, mais uma vez, muito obrigado, né? Você sempre atende a nossa equipe. Mais alguma coisa que você queira falar? É, o que eu tenho a dizer toda semana, a gente sempre fala, né? Que a população, se precisar, é só ligar para a guarda civil de Pacajus, é 153. Ligue também para a Polícia Militar, 190. Ligue para o telefone da viatura, que é o 992-88-800. Estamos à disposição. Então está aí com imagens de Lucia Costa. Eu sou o Pedro Estevam para o programa Ponto a Ponto na TV.